oi pessoal tudo bem com vocês aqui comigo está tudo bem graças a deus espero que todos estejam bem sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal rosa e leão paixão pelas orquídeas o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como estão os meus cactos na chuva pessoal esse cantinho aqui né que eu já gravei vídeo para vocês é o cantinho onde ficam todos os meus cactos eles ficam todos aqui na chuva e no sol e olha aqui está o cacto cianinha eu já dei dicas de cultivo para vocês tem vídeo no canal está muito bonito olha muito grande é super desenvolvido e brotando bastante olha que coisa mais linda aqui pessoal o cacto samambaia tá muito bonito também olha cheio de brotinhos ele está amando esse local aqui olha olha o tamanho dele pessoal muito lindo né eu vim fazer uma atualização dos meus cactos para vocês essa jardineira aqui atrás olha esse cacto azul ele ama coxonilha pessoal eu fiz uma limpeza já passei remédio eu uso um adubo da forte que é para a coxonilha pulgão primeiro lavei com detergente com uma escovinha pessoal queria fazer um alerta para quem tem cactos aí olha o tamanho dos espinhos desse cacto são muito grandes mesmo com a escovinha né que eu deixo uma escovinha usada para esse tipo de coisa né eu peguei essa escovinha e fui lavar né espregar todas as coxonilhas e acabei ficando um espinho desse no dedo pessoal entrou quase a metade desse espinho mas doeu muito 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 então muito cuidado na hora de manusear os cactos né e principalmente não deixar perto de crianças meu fica aqui no cantinho aqui em casa não tem criança tem o meu netinho quando vem mas nós não deixamos ele ficar perto está aqui olha muito lindo nós amamos esses espinhos mas eles machucam né então tem que tomar bastante cuidado olha aqui já tá limpinho essa parte de baixo assim mesmo porque ele já é um cacto mais velho né pessoal olha que coisa mais linda o brasileirinho esse cacto foi a vilma olha a vilma você me mandou ele de presente olha que coisa mais linda como ele cresceu eu acho que ele cresceu essa parte aqui dessa parte até em cima uns 15 centímetros mais ou menos ó super gostou daqui tá muito lindo olha vou mostrar ele bem devagarzinho de pertinho para vocês e aqui atrás eu tenho esse candelabro olha tá muito bonito variegata olha que lindo também e aí e aí aqui eu tenho orelha de Mickey e eu tenho essa xícara aqui também que está muito bonita olha não sei o nome de todos tá pessoal tem pitaia tem cacto monstruoso tem essas bolinha esse aqui foi a cícera que me mandou esse eu já tinha tem esse aqui esse na xícara esse outro olha esse aqui tá muito lindo olha estava nublado né agora tá ventando bastante e saindo sol aqui e tem uma pitaia aqui também olha aqui tá minha euforbia monadênio ela saiu folhinhas caíram todas e não saiu flor olha essa hérnia foi a cícera que me mandou deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ela tá com um botãozinho olha e já tinha aberto um eu vou mostrar para vocês depois nesse vídeo a florzinha vou deixar a foto aí pessoal aqui também minha coroa de cristo olha tá bem bonita olha com florzinha eu vou dar um pausa e vou dar a volta para mostrar os outros para vocês pessoal olha o meu cacto parafuso que encanto como cresceu pessoal olha que coisa mais linda eu sou apaixonada por esse cacto lindíssimo está muito bonito né ele cresceu muito olha e aqui tem aquele arranjinho que eu mostrei no último vídeo duas é dois cactos vinhos ali esses dois do lado que eu ganhei da selene da mãe da minha nora aqui está o monstro já tem esse candelabro rubro também olha pessoal esse outro de trás aqui olha tem um bonequinho com mamilaria ali no meio também tem mamilaria que eu esqueci de mostrar né prolífera e aqui eu tenho esse cacto bem grandão olha eu não sei o nome dele pessoal mas olha como ele cresceu já tá muito bonito perfeito né eu sou apaixonada pelos cactos mas como eu falei tem que tomar bastante cuidado com os espinhos aqui atrás pessoal olha eu tenho pitai e ela já grudou na parede olha ela se agarrou no vaso desse cacto grande e na parede olha como está linda é muito bonita né aquele arranjinho meu também olha está muito lindo tem o meu castelo de fadas tem esse cacto azul alguns matinhos que andei tirando mas mesmo assim fica por causa da chuva eles estão todos bem olha mesmo na chuva né aí eu não tirei nenhum arranjo pessoal olha esse cacto que lindo orelha de Mickey olha a fontezinha também está uma gracinha com a mamilaria e aí eu tenho esse daqui pessoal olha e pegar ele para cá tá só cheio de filhotinho lindo maravilhoso esse sapinho aqui com orelha de Mickey fica tudo na chuva pessoal tudo na chuva e esse outro elefantinho com esse cacto eu tenho que vir todo dia aqui virar porque ele não tem furo olha mesmo assim tá se desenvolvendo tá muito bonitinho olha e é um cacto pessoal na chuva e eu vou mostrar mais outros para vocês só um minutinho pessoal olha o meu rabo de macaco como está lindo eu tinha colocado ele no sol ele começou a dar uma queimada né então eu resolvi tirar do sol olha ele tá cheio de mudas tá muito bonito olha e aí eu deixei aqui embaixo ele pegar o sol da manhã tá lindo né pessoal e olha que gracinha lindo 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 e aqui pessoal eu tenho esse que a cícera me deu é o cícios quadrangulares olha que coisa mais linda como ele já brotou está muito bonito olha e tá bem claro deixa eu pegar aqui o vaso e para mostrar para vocês melhor e tá lindo né pessoal e eu vou colocar ele aqui no tanque que eu consigo mostrar direitinho para vocês pessoal esse cacto que está aqui foi comprado como rabo de macaco ele veio com três perninhas e não se desenvolvia de jeito nenhum todos esses essas perninhas aqui olha aí eu peguei ele separei e agora olha como se multiplicou está muito bonito né mas eu acho que não é rabo de macaco olha ele não é muito peludo e ele é bem diferente né olha ele é bem diferente pessoal olha mas ele está bem bonito né e aqui pessoal eu tenho esses dois vasinhos olha que gracinha que ficam ali na prateleirinha do cantinho fofo olha que bonitinho e eles não ficam e eles não ficam expostos ao sol nem a chuva então pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado foi mais para atualizar e mostrar para vocês os meus cactos como estão os meus cactos né espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentem compartilhem curtam ativem o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu postar muito obrigada por assistirem até o final fiquem todos com deus beijos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau